Música Boa noite, eu sou Vácia Vanessa e estamos começando agora mais um programa Ideias da Aldeia. O programa de hoje vai entrevistar a antropóloga Lúcia Helena de Oliveira Cunha. A Lúcia, que está aqui conosco no estúdio, ela acompanhou no começo da década de 80 aqui no Acre todo o movimento que estava acontecendo de luta dos seringueiros. E foi uma pessoa que dentro da universidade transformou o espaço universitário levando para dentro da sala de aula a discussão da luta no campo. Boa noite, Lúcia. É um prazer enorme estar recebendo você aqui no programa. Boa noite para mim também, igualmente. de não só estar aqui no seu programa, mas principalmente de estar no Acre. Há 14 anos que eu não estava aqui, que eu não vim aqui, e para mim está sendo, por si só, uma emoção. Uma emoção muito grande. Eu queria, inclusive, aproveitar essa coisa da emoção que você está falando para te fazer um questionamento. Você chegou no Acre num período de tensão política muito forte. A gente ainda estava na época da ditadura. O espaço universitário era um espaço controlado pelos militares, vigiado pelos militares. E tinha toda a questão dos empates. A gente estava com o Varadouro, que era o jornal alternativo, que estava fazendo as denúncias da violência no meio da floresta, com os seringueiros. E você chegou aqui nesse momento, vinda do Sul, vinda de São Paulo. Você tinha acabado de fazer semestrado, não é isso? Como foi para você se deparar com essa realidade tão diferente da que você estava acostumada? De fato, naquele momento, eu sofri um impacto cultural, social, político, de diversas ordens, muito grande. Porque, em primeiro lugar, eu vinha do Sul, na condição de uma professora universitária urbana. Vinha de São Paulo, que seria um dos grandes centros do país, em termos culturais, econômicos, etc. E o significado disso era de que a impressão que eu tinha, quando eu cheguei em Rio Branco, é que o Brasil era visto através do olhar de Rio São Paulo, dos grandes centros do Brasil. E o impacto, então, eu diria que foram em vários níveis, porque este foi um deles, é saber que existia uma outra brasilidade, que existia um outro Brasil, e que pouco ele era conhecido, pouco ele era integrado nas redes de comunicação, pouco ele era compreendido. Então, esse foi um dos primeiros impactos que eu senti quando eu cheguei aqui, de uma realidade sociocultural absolutamente diferente, de uma riqueza muito grande. Era uma coisa que, como que o Brasil não conhece o Brasil, diante de uma vastidão em termos de riqueza cultural. E chegando ao ponto que você falou, e também, frente ao impacto que eu sofri, foi conhecer um povo, foi começar a conhecer um povo muito aguerrido. E o que mudou, assim, até na tua profissão mesmo, no teu modo de enxergar as coisas? Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou profundamente. Mudou porque eu estava acostumada com os livros-textos. Quer dizer, o conhecimento se processava através do livro, do texto, numa perspectiva acadêmica. E, de repente, eu passo a conhecer, entrar em contato com os personagens vivos da história, da história acriana, da história brasileira, que eu só os conhecia através dos livros. Quer dizer, esse processo gerou uma transmutação, no sentido, na minha compreensão de qual era o sentido do conhecimento, que era justamente poder dialogar com esses personagens vivos da história acriana. Tem uma corrente de pensamento, que eu acho que Levi-Strauss é quem melhor, talvez, identifique isso. Tem uma frase famosa dele, que ele diz que a finalidade das ciências humanas não é desvendar o homem, mas dissolvê-lo. E o que você está falando é exatamente o oposto disso. Quer dizer, é uma linha de pensamento, assim, onde o homem precisa ser visto como sujeito de tudo o que está rodeando ele. Você sente que isso aqui na região é uma coisa mais forte? A impressão que me dá, às vezes, quando eu penso nisso daí, é que o homem amazônico é mais difícil de ser dissolvido. Porque não tem como você pensar o amazônida sem pensar a cultura dele, sem pensar o espaço dele. Parece que há uma simbiose maior. Você concorda com isso? Você acha que tem algum sentido ou não? Tem sentido se nós pensarmos que a separação, a clivagem natureza e cultura, sociedade e natureza, ocorreu de uma forma muito forte, muito intensa no sul do Brasil, no sudeste e no sul do Brasil. Então, esse descolamento do homem em relação à natureza não ocorre aqui na Amazônia. E, justamente, ela permite você enxergar como sociedade e natureza se relacionam como dois termos que se interpenetram e se determinam reciprocamente. Que é algo que o pensamento cartesiano, nas universidades que nós vemos, ele geralmente separa. E separa, porque a sociedade ocidental transformou a natureza em uma coisa, em algo coisificado, em matéria-prima inerte, em objeto de trabalho, em uma visão essencialmente produtivista. Então, quando a gente chega na Amazônia, você quebra essa visão, digamos assim, dissociada, separada, e você passa a pensar, inclusive, na possibilidade de enxergar uma relação simbiótica, uma relação de integração do homem da floresta com a floresta. De inter-relações. Isso, exatamente. Lúcia, voltando a essa coisa de você ter vindo para a universidade, para a UFAC. Como é que... Você foi uma das pessoas que, naquele período, na década de 80, levou para dentro da sala de aula a discussão do que estava acontecendo na floresta, dos empates, da luta dos seringueiros. Então, era um assunto que não se tocava dentro da universidade. E você foi uma pessoa que começou a levar isso para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Como é que foi essa experiência? O que isso repercutiu na época? Porque a gente tem que lembrar que estava em um período de ditadura ainda. É, eu acho que tinha que pensar... Nós teríamos que pensar que nós estávamos vivendo num contexto da ditadura militar de um lado, e nós estávamos vivendo num contexto de resistência, de lutas dos povos da floresta de outro lado. Quer dizer, nós não tínhamos um cenário também bastante novo, porque as lutas urbanas eram completamente diferentes das lutas daqui da Amazônia. Então, o cenário da ditadura e da resistência, e da resistência não só no sentido de resistir frente ao dominador, mas no sentido de reexistir, porque eu acho que um dos componentes que me parece que é presente na história do movimento social da Amazônia, e especificamente do Acre, é que há uma trajetória em que as pessoas saem do plano da luta da resistência para o plano da luta da re-existência. Que é justamente quando eles não só reivindicam para si os seus direitos sociais, no sentido de afirmar a sua cidadania, como eles passam, com as exércidas ativistas, a propor um projeto adequado, compatível com as características do homem amazônida com as características do ecossistema amazônico. Você falou em reservas extrativistas e me ocorreu aqui uma informação, que você foi uma das pessoas que trabalhou na criação do Instituto de Estudos da Amazônia. Você foi amiga do Chico também, do Chico Mendes. Sim. O que você lembra desse período? Qual a grande lição que essa proximidade com o Chico Mendes te deu? Olha, eu tinha uma relação com o Chico Mendes muito peculiar. Eu estava numa postura consciente, inclusive, de que eu tinha muito mais do que ouvir do que falar para os povos da floresta amazônica. Porque era uma realidade que me era completamente desconhecida e porque a realidade, as reivindicações, as propostas do movimento social dos seringueiros era muito também peculiar à sua realidade cultural. Então, eu me coloquei nessa posição de ouvi-los para, inclusive, aprender o seu universo, para conhecer e aprender o seu universo. E a minha relação com o Chico passou a ser uma relação muito mais de amizade do que uma relação política. Eu, naturalmente, estava consciente e inteirada das suas lutas, das suas propostas de luta, de seus projetos. Mas, como a minha postura era muito mais de ouvinte, digamos assim, de escutar o outro, que é algo que a civilização ocidental faz muito pouco, que é escutar o outro, ouvir o outro, perceber a sua lógica, perceber a sua racionalidade, que é distinta da sua. Então, essa minha postura me fez, como eu já te falei anteriormente, muito mais a criar uma relação de afetividade profunda e mútua, eu acredito, o Chico tinha um carinho que ele expressava nitidamente em todos os momentos do nosso convívio, e eu tinha essa admiração, essa afetividade enfim, vários sentimentos reunidos em cima de uma liderança que também tinha uma característica muito peculiar. Lúcia, aproveitando essa coisa que você falou do saber ouvir, você acha que falta um pouco dessa postura de humildade de pessoas dentro da academia e até de técnicos mesmo, que quando chegam aqui na região, na Amazônia, de não saberem fazer isso que você disse, de não saberem ouvir o homem da floresta, de não saberem enxergar através dos olhos dele o mundo como ele enxerga. Você acha que falta isso? Com certeza. Eu acho que isso é um fato, inclusive, que eu diria como sendo um fato histórico, no sentido de que, historicamente, a universidade sempre adotou essa postura de distanciamento dos movimentos populares, dos movimentos sociais, da realidade que estava em seu entorno, que sempre esteve em seu entorno imediato, saltando as vistas. E, por outro lado, esse distanciamento é brutal no contexto da ditadura militar. Então, quando eu vim aqui, para mim, era muito novo fazer essa comunicação entre movimento social, universidade, entre partidos políticos, universidade, entre o Varadouro, que eu tive a honra de participar e de contribuir com algumas reportagens. E, justamente, também ele fazia parte desse movimento que a gente não poderia, na Amazônia, setualizar. o movimento Dois Seringueiros em si. Quer dizer, existia um movimento Dois Seringueiros em si com toda a sua especificidade, com toda a sua peculiaridade, mas esse movimento fazia parte de um movimento mais amplo, como se ele, este movimento, ecoasse em todas as dimensões da vida da Amazônia, da vida criana. Então, por isso que eu digo que o movimento incluía o Varadouro, os partidos, as ONGs da época, enfim, mas nem sempre isso chegava na universidade. Então, eu achava que era o meu dever como cientista social fazer essa passagem, abrir esse diálogo, digamos assim, entre movimento social e academia. Lúcia, vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, quando a gente voltar, eu quero que você me diga como é que foi passar 14 anos longe do Acre e voltar. Eu quero saber o que é Lúcia, o olhar da Lúcia de hoje no Acre, ok? O Ideias da Aldeia vai fazer um intervalo, mas logo, logo a gente volta. O Ideias da Aldeia está de volta entrevistando hoje a antropóloga Lúcia Helena de Oliveira Cunha. Lúcia, você estava colocando aqui o quanto foi importante e forte a experiência que você teve aqui no Acre, nos dois anos que você viveu, de 80 a 82, não foi que você morou aqui? E você, apesar de toda essa experiência, você acabou tendo que retornar para a tua cidade e passou um longo período fora do Acre, passou mais de 20 anos afastada. O que representou para você tanto tempo longe do Acre? Por que tanto tempo longe? Olha, na verdade, de fato, foi um tempo muito grande, mas eu acho que esse dado pode ser relativizado, porque eu, de uma forma ou de outra, sempre mantive um contato com o Acre, mesmo, digamos, à distância. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu tenho uma ligação com o Acre via embratel ou em outros termos, por impulso, literalmente. É um vínculo por impulso, literalmente. e, fora isso, preciso lembrar que eu participei da diretoria do Instituto de Estudos Amazônicos, que foi uma das primeiras organizações não-governamentais da década de 80, com a finalidade de assessorar técnica e politicamente o movimento social dos seringueiros e, principalmente, de poder divulgar para o mundo a luta dos povos da floresta, tornando visíveis, digamos assim, sujeitos sociais que estavam quase que escondidos, esquecidos pela história ou no confronto com a história. Você se manteve, então, próxima da discussão, do debate sobre a Amazônia, mesmo estando afastada da região, é isso? De certa forma, sim. Eu diria que eu teria que ter estado aqui presente acompanhando no cotidiano, no dia a dia, os desdobramentos de todos esses acontecimentos que eu participei no passado e que têm reflexos no presente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, há uma lacuna, há buracos que eu não... que fogem da minha compreensão, mas eu não posso te dizer que eu estou completamente distante, como se tivesse havido um corte absoluto entre mim e o Acre. Acho que isso não é verdade. Não é verdade nem sequer quando, se a gente mencionar o fato de que eu, volta e meia, estou em contato telefônico com o Acre, mas não é verdade no sentido... Emocional. no sentido de que o Acre está fortemente no meu coração. Eu acredito que eu vou levar isso para a minha vida inteira. Isso é muito forte, Lúcia. Eu queria até saber de você o seguinte, principalmente depois de você ter dito essa declaração que você deu agora, o que foi, então, retornar aqui? Como é que você viu o Acre hoje? Como é que você está vendo o Acre hoje? O tempo que eu estou aqui é de uma semana, é um tempo muito curto para ter uma visão mais ampla, digamos assim, do que é o Acre hoje. Mas eu diria que o Acre, que essa minha vinda ao Acre, ela me produziu dois tipos de emoções básicas. A primeira emoção foi a emoção em si do retorno, de ter a possibilidade de rever os amigos, de rever a cidade, de rever o lugar onde você viveu, de até buscar alguns delos perdidos. A outra emoção, eu diria que é uma emoção bastante distinta em relação à primeira, no sentido no sentido de que eu vim ao Acre, eu vim a Rio Branco e me deparei com uma outra cidade, uma cidade que me era desconhecida e não só do ponto de vista da paisagem física, da paisagem urbana, mas do ponto de vista da qualidade de vida que a cidade parece que ganhou. São impressões que eu extraí de ter circulado pela cidade, mas me parece que o Rio Branco ou o Acre hoje se configura como resultado de toda uma nova política, uma nova forma de atuação, uma nova forma de governar o Acre, uma forma como se o Acre tivesse sido cuidado ou como se o Acre está sendo cuidado, ao contrário de todos os governantes anteriores com os quais eu, alguns dos quais eu estava presente, né, quando eles estavam no governo, que se colocavam numa postura de descaso, de abandono, de descuido absoluto em relação a esse Estado e a essa cidade que tem uma importância histórica fenomenal, né. Então, essa coisa da minha vinda, ela me deixou surpresa, né, e ao mesmo tempo feliz de ver como o Rio Branco está lindo. Você veio a convite da Secretaria de Educação, né, para dar um curso para os técnicos da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. O curso foi um curso em cima do pensador francês Edgar Morin, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É um pouco difícil falar sobre essa experiência, porque, na verdade, ela foi desenvolvida durante quatro dias, que são rigorosamente poucos dias, né, se você for pensar, mas, de qualquer forma, foi possível trabalhar com aspectos do pensamento do Morin, de uma forma mais detida em cada um desses dias que eu estive em contato com os profissionais da Secretaria de Educação. O trabalho fundamental, a proposta, era discutir um livro específico do conjunto da obra do Morin, que é Os sete saberes necessários para a educação do futuro. Ele, mesmo quando ele conclui o livro, ele diz que não está preocupado em dar uma fórmula, uma receita, um programa que deve ser seguido pelas pessoas, mas ele está lançando princípios que passam desde de rever o conhecimento e seus paradigmas, os paradigmas que norteiam o conhecimento para pensar num novo paradigma, digamos assim, ele está o tempo todo dialogando e se opondo ao paradigma dominante no Ocidente, que é o paradigma cartesiano, que separa, que isola, que desune, que retalha o tecido social. Que dissolve o homem, né? E que dissolve o homem, exato. E, ao contrário, a proposta teórica e metodológica dele é de você, é a proposta da conjunção. Enquanto o paradigma dominante no Ocidente é o paradigma da fragmentação, o paradigma da disjunção do homem e dos seus saberes, a proposta dele é fazer uma religação dos saberes. Para você, qual a importância que tem de repente você imaginar que existe um governo que puxa uma discussão dessa daí dentro da sua estrutura? É uma coisa nova, porque, inclusive, o pensamento de Edgar Morin é uma coisa também que está quebrando com tabus dentro da academia. qual a importância de uma atitude como essa? Eu acho que a atitude do secretário de educação que me convidou para vir aqui é uma atitude de arrojo, porque me parece que é uma pessoa que está sintonizada com o espírito do tempo com as coisas que acontecem na contemporaneidade e, em função disso, ele conhecendo a importância do pensamento do Morin, que é o pensamento de ponta, por que não o Acre não... por que não deixar de conhecer esse pensamento? Pelo contrário, como esse pensamento poderá produzir novas vitalidades, novas fecundidades. Lúcia, que lições o Acre deu a você? Ah, são infinitas. Eu acho que seria difícil em poucos momentos eu poder relatá-las, né? Mas foram infinitas, foram... Acho que... O Morin costuma dizer que o Brasil é a segunda pátria dele. E eu diria que minha segunda terra é o Acre. Lúcia, eu conheço pelo menos dois ex-alunos seus, que hoje ocupam cargos estratégicos dentro da política. Uma é a nossa senadora e ministra, Marina Silva, e o outro é o secretário, Arnobio Marques. São dois ex-alunos que hoje estão ajudando a pensar políticas públicas para a região. Como é que é para você essa sensação? Bom, eu não posso negar para você que eu sinto um profundo orgulho de saber que essas pessoas não só estão ocupando posição de destaque, não é só essa questão, mas de eles estar exatamente em posições em que eles podem formular políticas públicas de acordo com uma concepção que vá de encontro às necessidades, às aspirações, à realidade do popular. No caso dos povos da floresta e da população como um todo. Você sente que você de alguma forma ajudou a formar essa consciência de pessoas como a ministra e o nosso secretário? Acho que sim, um pouco. Embora, desde a época, essa postura de aprendizado, eu acho que o professor é aquele que, de repente, aprende. E eu sempre tive isso com eles também, porque, mesmo no contexto urbano, eles eram personagens dessa história, eles integravam movimentos, eles faziam parte dos movimentos sociais também. Então, para mim, dar aula para essa turma, que eu acabei sendo o nome de turma, também, honrosamente, e eles eram um verdadeiro laboratório antropológico e sociológico, porque havia pessoas do PT, mas de várias tendências do PT, existia o pessoal das comunidades eclesiais de base, existia o pessoal do teatro, existia, como era um coronel da polícia que tinha sido pertencido ao doi-code, existia um delegado de polícia. Quer dizer, todas as forças sociais que estavam presentes, no cenário com o qual nós convivíamos de forma viva, estavam presentes, de certa forma, também, dentro da minha sala de aula. Então, para mim, nesses termos, também, o ensinar se colocou como uma aprendizagem. Lúcia, eu queria dizer que, para mim, foi um aprendizado estar aqui contigo. Eu acho que eu soube escutar e foi muito bom poder encontrar com você. Eu te conheci pequena e foi muito bom poder te encontrar agora e ouvir o que você tinha para dizer sobre o Acre, que me emocionou muito. Queria agradecer a tua presença aqui e saber se você queria acrescentar mais alguma coisa sobre a nossa conversa. Bem, o que eu teria para dizer, aliás, eu teria para dizer muitas coisas, mas, nesse curto espaço de tempo, é impossível fazê-lo. Mas, eu queria dizer uma coisa que toca, também, no meu coração, na minha alma, que é o fato de que eu vi, uma das razões que eu vim aqui, que eu vim até aqui, foi para rever amigos também. E, nesse espaço curto de tempo, eu quase não vi os meus amigos. Mas, imagino que esse encontro, essa conversa entre nós, possa ter servido como um canal de, eu estar conversando também com os meus amigos, que, lamentavelmente, eu não os vi, mas que deixo um abraço muito forte a eles e um abraço muito forte ao Acre. Lúcia, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, foi um prazer enorme conversar com você aqui e o Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Até o próximo programa, boa noite. E aí, eu vou te dar Legenda por Sônia Ruberti